Boa noite, Edgar! Não, isso não vai acontecer A gente não tem nada a ver É o que eu digo pra tentar me convencer que não Que não é certo a iscar Mas sempre que você está do meu lado Eu vejo quanta coisa a gente tem em comum E não amanhã gostar de quem só me faz bem Mas se eu saltar, você vai saltar também Tenho medo de me escutar e ser furo demais pra mim Tenho medo de me afogar e você não estar aqui Quando eu precisar, quem vai cuidar de mim? Com vocês, Adamalim! Não, isso não vai acontecer Não existe eu e você É o que eu digo pra tentar me esquecer que eu Nunca gostei de alguém tanto assim Será que estamos mais perto do fim Ou de um final feliz? Mas ao amanhã gostar de quem só me faz bem Mas se eu me ensinar, você vai se entregar também Tenho medo de mergulhar e ser furo demais pra mim Tenho medo de me afogar e você não estar aqui Quando eu precisar Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai cuidar de mim? E se só eu amei e você não dar o meu amor E se só eu pensei que eu e você seríamos dois E se eu saltar, você vai saltar também Não vai me deixar esperando por ninguém Tenho medo de mergulhar e ser furo demais pra mim Tenho medo de me afogar e você não estar aqui Quando eu precisar Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai cuidar de mim? Qual é o lugar?